Alô, alô, Lucas Andrade aqui falando, e antes de começar esse episódio que fala sobre ditadura e educação, eu queria dar um recado que é sobre a qualidade do áudio. A gente gravou esse episódio bem no começo da pandemia, então a gente ainda não estava acostumado com essa coisa de gravar remotamente, a gente estava gravando ainda com equipamentos não muito bons, então principalmente o meu microfone, ele está com bastante puff, sabe? Tipo, puff, puff, fazendo muito barulho assim, com uns cliques, cliques bem chatos, então já peço desculpa de antemão, essa não é a qualidade, o padrão de qualidade do Alô Ciência, eu tentei limpar o áudio o máximo que eu pude, mas enfim, não consegui salvar tudo. Beleza? Fora isso, aproveitem o nosso episódio, porque eu acho que o conteúdo está bem legal, por isso que a gente não abriu mão e resolveu lançar ele mesmo com esses problemas técnicos. Ok? Valeu? Agora fica com o episódio. Alô, alô, seja muito bem-vinda a mais um episódio de Alô Ciência. Eu sou o Lucas Andrade. Eu sou a Bia. Eu sou o Marcos. E hoje a gente está com um convidado lá da História, Marcos Napolitano. Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Napolitano, sou professor do Departamento de História da USP, doutor em História Social, ministro da Disciplina História do Brasil Independente e com pesquisas focadas na história do Brasil contemporâneo, principalmente no período do regime militar. Legal! E hoje a gente vai falar tudo a ver com o tema de estudo do Marcos. Vamos fazer paralelos da educação na época da ditadura militar e o que ela tem a ver com a educação de hoje em dia. Será que a gente tem heranças da ditadura militar hoje em dia, mesmo depois do fim dela? É o que a gente vai discutir hoje. Agora bora para a nossa pauta. Bom, a democracia no Brasil é ainda recente. Você já deve ter ouvido falar isso em algum lugar. E, de fato, ela é. A história do Brasil é marcada por um período obscuro, iniciado na década de 60. O Brasil de Juscelino Kubitschek até então acabava de cumprir grande parte da sua meta de se industrializar. O chamado desenvolvimento econômico de 50 anos em 5. Porém, esse período termina tragicamente. Sobre uma articulação empresarial e militar, o golpe civil militar começou em 31 de março e se concluiu no dia 1º de abril de 1964. Uma mudança política radical que fez com que militares permanecessem no poder por 21 anos. Fato inédito na história do Brasil. Por duas décadas, o Brasil foi governado com mão de ferro, terminando só em 1985. Mas isso faz tempo, certo? A democracia é duradoura e apagou essa marca na nossa história. Será? A ditadura militar deixou uma herança custosa em diversos setores. Sociais, econômicos, políticos e educacionais. A gente poderia ficar horas tentando entender cada uma dessas camadas. Mas hoje a gente vai focar na educação. Como era a educação naquela época? Era melhor? Mais rigorosa? O que era estudado? Quem tinha acesso? Como era o sistema escolar daquela época? Investiram mais na educação? Quantas escolas saíram do analfabetismo? Será que nossa estrutura escolar atualmente é melhor por causa da ditadura? É o que a gente vai tentar entender hoje. Lembrando que a gente do Aulociência fez outros episódios sobre educação no geral. Tem o episódio 55, que é a educação pós-abolição. Tem também o 04, que é você trabalha ou só dá aula. Enfim, vários temas aí para você linkar com esse episódio. Então vamos lá, vamos começar. Eu quero começar essa discussão já perguntando direto, Marcos. A educação na ditadura, ela era melhor de fato? Tem muitas pessoas que falam, né? A educação na ditadura era melhor, era mais rígida, era mais forte? Ela era melhor? Então, na verdade, essa pergunta, se a educação era melhor na época do regime militar, ela tem uma armadilha, né? Normalmente os nostálgicos do regime militar, da ditadura, enfim, é que gostam de fazer essa pergunta e já sugerir a resposta. Mas é uma resposta que você pode aplicar a outras épocas, né? A escola pública, por exemplo, dos anos 50, era melhor que nos anos 60, que era melhor que nos anos 70, que era melhor que nos anos 80, né? Por quê? Porque, obviamente, a escola pública, pelo menos desde o final dos anos 60, vem experimentando uma decadência contínua, né? Então, a gente tem que ter um cuidado para fazer uma reflexão histórica séria sobre essa questão, né? É óbvio que a escola pública ainda era uma escola de melhor qualidade em relação, por exemplo, a outros, a muitos aspectos que vieram depois, como, por exemplo, uma grande palperização, por exemplo, da carreira do professor, uma desvalorização da carreira do professor, né? Então, essa questão, se a educação era melhor, a gente precisa responder sempre perguntando, se perguntando, né? Melhor em relação a quê, né? Eu acho que também é importante para a gente pensar essa questão que o momento do regime militar, o momento da ditadura, final dos anos 60 e, sobretudo, anos 70, ele representou exatamente o momento de expansão do sistema público. Essa é uma contradição que vários autores já apontaram, né? A expansão do ensino público, do sistema público, ela, ao mesmo tempo que incluiu novas crianças, o fez numa estrutura arcaica, bastante autoritária e sem a devida, devido aporte de recursos e valorização da carreira. Então, o que acontece? O regime militar expandiu, negavelmente, o acesso às escolas, do ensino básico, sobretudo, no sistema público, mas, ao mesmo tempo, não deu uma contrapartida financeira, sobretudo, orçamentária, para que esse crescimento fosse sustentado. E, obviamente, no ambiente de autoritarismo, as políticas educacionais tinham foco absolutamente tecnicista e com pouca participação dos docentes, por exemplo, nos processos de construção de currículos e outros elementos do ensino. Então, o momento do regime militar, isso que eu acho que é mais importante do que pensar se era melhor ou não do que hoje. Ele é um momento de virada, de expansão do sistema, mas uma expansão que, no fundo, se revelou pouco sustentada. Com o inchaço das salas, com a inclusão de alunos que antes não tinham acesso à escola. Nesse sentido, contraditoriamente, há um processo de massificação, mas em ambiente não democrático, o que acabou prejudicando a qualidade dessa expansão. Acho que esse é o ponto central, quando a gente fala, principalmente, do ensino básico. Ou seja, aquele ensino que vai lá da primeira série até o final do ensino médio hoje. Houve uma tentativa de modernização de currículos, sobretudo com foco no mercado de trabalho, na formação técnica dos alunos, técnico profissionalizante. Mas, exatamente ao longo dos anos 70 e, sobretudo, anos 80, vários sistemas estaduais que eram coordenados pelas políticas públicas de educação foram perdendo qualidade, foram perdendo capacidade de formar alunos e conhecer uma verdadeira fuga de alunos, sobretudo da classe média, para o ensino privado. E também era estimulado por várias políticas públicas da época. Então, no ensino básico, acho que esse é o saldo que a gente tem que ver. Uma expansão, uma massificação, que, sem dúvida, teve um aspecto importante, levou várias crianças para a escola, isso a gente não pode, a bem da verdade não pode negar, mas uma expansão que se revelou pouco sustentável, pouco qualificada. Não só por questões orçamentárias, mas também pelo próprio ambiente autoritário, que, enfim, impunha políticas tecnocratas de cima, sem haver a participação dos principais atores da educação, os professores, os gestores, né? Esse é um ponto. No ensino superior, é curioso, porque há uma mudança muito grande nas universidades, há uma expansão do sistema federal de universidades. Então, é muito curioso que o regime militar tenha investido bastante na educação superior, criou um sistema de universidades federais importante, que, no fundo, é esse que está aí hoje, com as devidas expansões, e com mais democracia interna, obviamente. E, na pós-graduação, sim, o regime militar foi muito importante, ele praticamente criou o sistema nacional de pós-graduação. Então, é muito contraditório quando a gente fala nos legados e nas intervenções do regime militar. No ensino básico, uma expansão, o acompanhamento de uma política para sustentar essa expansão em termos pedagógicos e qualitativos, vamos dizer assim. No ensino superior, uma expansão do sistema, uma mudança radical no que se entendia por universidade, sobretudo nas universidades públicas, e a criação de um sistema de pós-graduação voltado principalmente para a lógica desenvolvimentista do regime, mas que acabava, enfim, também beneficiando áreas que não estavam diretamente ligadas às políticas desenvolvimentistas, como, por exemplo, a área de humanas. Então, acho que o legado tem que ser visto nas suas contradições, nas suas ambiguidades, nos seus efeitos contraditórios, mas também situado nesse ambiente autoritário que dificultava tudo, dificultava efetivamente a participação dos atores, alunos, professores, funcionários nesse processo. Beleza. A gente vai linkar aí no post, para quem quiser ver, uma matéria que, inclusive, o Marcos que mandou para a gente, da nova escola, que mostra tudo isso em gráficos. Na época da ditadura, não tiveram dados qualitativos para a gente poder comparar e ver como que eram de fato as escolas naquela época, mas se você olhar para dados quantitativos, o tanto de analfabetismo infantil, o número de reprovação escolar, taxa de atendimento escolar, investimento a partir do PIB, tudo isso vai revelar para a gente o que estava por detrás do investimento mesmo na educação. Um paralelo que eu acho bom com a sua fala, Marcos, que se você olha para a taxa de atendimento escolar na ditadura, ou seja, quantas crianças estavam na escola mesmo, ela cresce. Ela cresce, e se você olhar só para o período da ditadura, dá a falsa impressão de que houve só um crescimento, e ó, a partir desse gráfico, posso dizer que a educação melhorou. Mas se você comparar com o investimento da educação, ou seja, a porcentagem do PIB brasileiro que ia para a educação, ele só cai, né? Exatamente. E isso a gente fica bem claro, ou seja, aumentou as escolas, mas não melhorou a qualidade, e deve assim, as escolas deveriam ter ficado super lotadas sem estrutura nenhuma, sem salário para o professor, sem materiais bons, né? Aqui os dados dessa reportagem são interessantes, porque revelam que cerca de 2,5% em média eram investidos do PIB, né? Em média. Sendo que em 95, isso salta para 4,5%, e no começo do século XXI, por volta de 2014, né? 6%. Então, veja que há um aumento em relação ao PIB, e o PIB, por sua vez, cresce muito, né? Desde então, né? Então, é curioso, né? Esse é um dado muito importante, objetivo. É claro que os nostálgicos do regime vão dizer assim, né? Ah, mas o gasto era de melhor qualidade, havia menos corrupção. Isso é, obviamente, um mito. O que ocorre, efetivamente, é um momento de expansão importante sem o devido acompanhamento orçamentário, e também em termos de políticas educacionais, posto que, num ambiente autoritário, é muito difícil você discutir, de maneira ampla, para onde deve ir a educação, né? Agora, é claro, ainda existia, à época, um conjunto de professores bem formados, a carreira do magistério era uma carreira valorizada, desde os anos 40, 50. Então, você tinha ainda professores, às vezes, muito conservadores em termos de método, mas muito bem formados, né? Então, é claro que tudo isso dava uma qualidade para o sistema, mas, efetivamente, a expansão, ela não veio acompanhada de políticas inclusivas, de políticas, efetivamente, de melhoria do processo educativo como um todo, e mesmo da estruturação, da infraestrutura interna das escolas, né? Muitas vezes, se construiu prédio, mas, enfim, faltava tudo. Eu acho que, assim, quando se fala no período do regime, em termos de educação, eu acho que toda essa estrutura, toda essa complexidade, também foram 20 anos, né? As políticas também educacionais mudaram. Se você pegar, por exemplo, a era Geisel, né? Há um investimento em pós-graduação muito forte, né? Por conta de uma lógica desenvolvimentista que o governo Geisel tinha. No governo Castelo Branco é outra coisa. O esforço era para modernizar as universidades e instituir no Brasil o modelo norte-americano, né? De departamentos, né? Acabar com as cátedras. Então, é muito curioso, porque o regime, ele incorpora uma pauta estudantil pré-golpe, que é a modernização das universidades, os currículos da gestão, só que propõe um tipo de modelo altamente tecnocrá e esvazia o lugar das entidades estudantis, por exemplo, nos colegiados e nas gestões, né? Então, por exemplo, essa universidade, a base de departamentos que a gente tem hoje no Brasil, é uma das heranças dessa mudança do regime militar. O sistema de pós-graduação, basicamente, é uma construção do regime militar. Então, é preciso que a gente avalie sempre sobre a contradição, as ambiguidades. Agora, é claro, não tergiversar sobre o caráter autoritário dessas mudanças. E sobre, vamos dizer assim, o objetivo que era, efetivamente, uma formação técnico-profissional sem a devida reflexão sobre a sociedade em que vivíamos. Então, isso não dá para a gente relativizar. Reconhecer que houve uma intervenção em determinados aspectos que modernizaram o sistema, mas modernizaram no ambiente autoritário. Eu acho que, em relação ao ensino infantil, realmente não havia políticas próprias. Isso é um debate da democracia, a inclusão de crianças com menores de sete anos na escola. Isso é uma conquista da democracia. O ensino infantil ainda é muito deficitário no Brasil, mas é um debate que vem depois do final do regime. Também, ao longo dos anos 80, se discute muito a democratização das escolas e eu acho que a grande pauta da democracia é bom, vamos aumentar o investimento em educação e vamos qualificar, vamos transformar as escolas em formação integral do cidadão, do profissional e, enfim, do sujeito, vamos dizer assim. Uma ampla participação dos atores. Acho que esse é o ponto que a democracia, pós-88, sobretudo, enfatiza. Agora, muitos dos elementos estruturais acabaram sendo mantidos em relação ao período do regime militar. Marcos, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre uma das características fortes do regime militar e que é uma herança que a gente traz até hoje é o fato do início da privatização do ensino, da mercantilização do ensino. Então, acho que até o período anterior, a educação era estritamente uma tarefa do Estado e, a partir desse momento, você começa a discutir e entrar a iniciativa privada. Sim. A questão da educação no Brasil, ela, historicamente, eu acho uma tragédia. Dá para dizer que a educação, do ponto de vista institucional, do ponto de vista da criação, vamos dizer assim, de um aparato institucional que parta do Estado, da União, e que se capilarize pelos Estados e municípios, que organize bem o sistema e que assuma a educação como dever do Estado, mas isso no Brasil sempre foi muito complicado. Por exemplo, muitos dos nossos países vizinhos da América do Sul resolveram, ou pelo menos encaminharam bem, relativamente bem, o problema da alfabetização das classes populares, principalmente das classes populares urbanas, entre o final do século XIX e o final do século XX, Uruguai, Argentina, Chile mesmo. No Brasil, não. Então, no Brasil, por exemplo, a Constituição Republicana conseguiu apagar uma coisa que no Império fez com todo o seu arcaísmo. A Constituição Republicana, em 1891, retirou o item educação da Constituição como dever do Estado. É uma tragédia, gente. Nesse sentido, quer dizer, a gente entende o nosso atraso. Na Era Vargas, numa perspectiva autoritária, o Estado assumiu a formação, a questão da educação, mas numa perspectiva de formar principalmente elites. Então, na Era Vargas, no primeiro governo Vargas, de 30 a 45, de marca autoritária, o foco era a preparação das elites. Então, as classes populares também foram abandonadas. E aí, quer dizer, a discussão sobre educação no Brasil começou a ficar séria a partir do governo Juscelino Kubitschek e com realmente uma discussão importante sobre analfabetismo de adultos, sobre uma reorganização institucional a partir de uma nova LDB só no governo João Goulart. E, como vocês sabem, o governo João Goulart foi derrubado pelo golpe de 64. Os militares, então, entendiam que esse problema do analfabetismo era grave, que a exclusão escolar era grave, mas, ao resolverem, ao tentarem resolver essa questão, o fazem de maneira bastante conservadora, obviamente, né? Expurgando todos os grandes pensadores da educação brasileira. se a gente for pensar, né, quer dizer, o regime perseguiu Darcy Ribeiro, Paulo Freire e Anísio Teixeira, talvez as três maiores, os três maiores nomes da educação no Brasil no século XX, plenamente atuantes nos anos 60. Então, esse é um problema, quer dizer, ao fazer isso, o foco recaiu numa espécie de solução tecnocrática para o problema da educação, quando a gente sabe que vai muito além disso. Então, quando se fala, então, de regime militar, a gente tem que sempre ter essa perspectiva de que a herança já era muito ruim. Sobretudo, eu acho que o mais grave era analfabetismo de adultos e a exclusão escolar, né? Então, é claro que o regime, a expansão, nesse sentido, ela é importante, ela é positiva, mas ainda assim ela não consegue dar conta das demandas, sobretudo, num processo de urbanização super feroz, né? Que aconteceu entre os anos 60 e 70. Quer dizer, você chegava, muitas famílias com crianças e não conseguiam vagas em escola. Sempre as prefeituras e governos do Estado estavam correndo atrás do prejuízo, né? Normalmente, morar em regiões muito distantes não tinha nada, não tinha posto de saúde, não tinha escola, não tinha nada, não tinha transporte. Então, esse modelo também de urbanização explica, em grande parte, também, a crise do sistema escolar, né? Hoje, a gente pode pegar o sistema é muito desigual se a gente for comparar escolas públicas do centro e da periferia. Esse é um ponto. Então, acho que a questão da privatização ou do estímulo ao capital, a iniciativa privada no setor educacional também tem a ver com uma noção de mercado que os militares queriam desenvolver. Os militares, eles eram estatizantes por um lado, mas eles queriam desenvolver o mercado capitalista por outro. E a educação, sobretudo nesse modelo americano, que muitos dos técnicos e generais gostavam muito, ele é basicamente o modelo privatista. É um modelo baseado em filantropia privada e poupança para você colocar seu filho. A classe média americana praticamente não vai para as universidades boas. todo mundo que fica hoje falando do sistema americano. Na verdade, as principais universidades americanas são fechadas à classe média. É mais fácil você entrar numa pós-graduação sendo, inclusive, estrangeiro do que a graduação realmente, sobretudo nas grandes universidades, ela é muito cara. Então, você tem os colleges, mas é tudo muito restritivo, no certo sentido. Então, eles tentam trazer esse modelo aqui, mas eu acho que, em grande parte, por conta da resistência dos docentes, do movimento estudantil, esse modelo não é plenamente implantado. Então, o famoso acordo Mac-Uzayde fica pela metade. Ele consegue mexer, mudar as universidades, mas, em grande parte, o modelo privatista, vamos dizer assim, de estímulo à privatização do sistema, ele fica pela metade. Então, o que acontece? Os militares acabam estimulando a criação de universidades particulares. Aliás, isso não se pode dizer que foi apenas os militares, porque esse processo continua até hoje, rigor, ele atravessou a democracia e, muitas vezes, ele se combinou também com a expansão do sistema público, como nos governos, por exemplo, no governo Lula, mas ele não deixou de existir também. Então, esse é um problema, por um lado. O centro do sistema universitário ainda é as universidades públicas. Acho que o ensino básico mudou. A partir dos anos 80, exatamente, o epicentro do sistema público, vamos dizer assim, tem mais repertório, que tem a tendência de ir melhor no sistema, de ter melhor desempenho, vai para o sistema privado, que é a classe média, enfim, classe média alta. E um pouco a educação pública ela fica relegada, ela fica abandonada, ela fica com experiências muito interessantes, mas sem recursos, sem informação, sem políticas integradas entre governo federal e, sobretudo, governo federal e governos estaduais. Agora, eu acho que a questão da privatização, ela tem que ser pensada à medida que o Estado brasileiro, historicamente, também nunca assumiu educação como dever de Estado, como deveria. A partir dos anos 80, inclusive com as crises econômicas, com a inflação, com a perda de capacidade orçamentária do Estado, a deterioração do ensino público, da condição de trabalho dos professores, a manutenção de escolas, ela é gritante. Aí eu estou um pouco falando também, eu estudei meu ensino básico inteirinho no auge da ditadura, entre 1970 e 1980. E eu percebi isso ao longo da minha vida de estudante. Saindo da escola, a gente percebia já a deterioração do prédio, das condições, dos materiais. E aí eu acho que esse processo se aprofunda nos anos 80. Essa é uma opinião, eu acho que precisaria confrontar com pesquisas mais importantes. Agora, eu acho que a migração do setor privado, o estímulo ao setor privado, ele começa exatamente aí. Aí quando? No 80? No ano 80, eu diria. Começa já nos anos 70, há uma série de políticas, inclusive que estimulam, que criam a possibilidade normativa de, vamos dizer assim, transferência de recursos para o setor privado, isso é a própria lei 5692 de 71, que é a LDB do regime, propicia essa migração de recursos. E ao dizer, por exemplo, artigos 43 e 79, que o dinheiro público não é exclusivo às instituições de ensino público, você abre espaço para um estímulo indireto à participação do setor privado. Em si, não há problema. O problema é que, realmente, o setor dinâmico da educação básica passa os melhores salários, o público, que efetivamente tem condições de participar da gestão das escolas, por uma série de razões, acaba migrando também para esse setor. O setor acaba atraindo também os professores mais bem formados. Então, esse é um problema que é estrutural, não é culpa de ninguém no setor. Muitos professores continuam no ensino público até por uma questão de militância, mas é óbvio que se o mercado paga melhor numa escola privada, os profissionais vão para lá. Não é uma questão moral, é uma questão de estruturação do mercado profissional. Sim. A gente vai linkar alguns artigos da própria Constituição, o artigo 168, o artigo 76, que de fato fala isso que o Marcos está falando, que nesse 168 ele fala sempre que possível o poder público substituirá o regime de gratuidade pelo de concessão de bolsas de estudo, exigindo posterior reembolso no caso de ensino de grau superior. O 176, também ele fala que respeitadas as disposições legais, o ensino é livre à iniciativa particular, a qual merecerá o amparo técnico e financeiro dos poderes públicos, inclusive mediante bolsas de estudo. Então, parece que o Estado está deixando essa responsabilidade aos poucos para as instituições privadas. E, de fato, a gente consegue ver um aumento de muitas instituições públicas ao longo da ditadura, muitas escolas, aumento de instituições de educação, mas as públicas elas aumentaram menos do que as privadas. Ao todo aumenta, mas o que aumentou mais foram as privadas, né? Esse é o ponto, quer dizer, é um Estado que investe, sem dúvida, na expansão, mas investe, talvez, muito mais indiretamente até, seja por medidas técnico-normativas, seja por alocação de recursos, também no setor privado. Beleza. Vale lembrar que também tem uma questão nos anos 60, que não dá para a gente desconsiderar, que é a chamada Crise dos Excedentes. Esse é um tema do movimento estudantil na época e que vai realmente ocupar boa parte da agenda de debates sobre educação superior. Ou seja, alunos que saíam do chamado do antigo científico, ou colegial, que tinham nota, tinham média para entrar em universidades, mas não havia vaga. Então, essa é uma questão que, no fundo, é herança do período JK. Antes da ditadura, né? Houve uma pequena expansão do ensino superior, mas não o suficiente para dar conta dos jovens que saem do ensino médio. Portanto, essa é uma crise. Vira uma questão do movimento estudantil. Como é que os militares tentam resolver isso? Chamando o mercado. Então, vamos expandir também a vaga no setor privado, porque, ao mesmo tempo, a gente estimula o capitalismo, que, afinal de contas, era o objetivo do regime, e, ao mesmo tempo, evita o gasto direto em pessoal, em estrutura, em custeio, que é a grande questão de toda a expansão do serviço público. Não é só construir prédio, você precisa, efetivamente, ter o custeio, pagar bem os funcionários, ter infraestrutura, isso custa. Então, os militares, mesmo governos pós-ditadura, vão um pouco estimular essa espécie de associação com o capital privado. Uma associação que, muitas vezes, o capital privado só entra, vamos dizer assim, com a possibilidade de lucro, sem grandes riscos. Queria destacar um segundo traço que é muito marcante na questão do governo militar, que é a questão de censura às liberdades básicas. E aí, quando a gente está falando na questão do ensino, é uma questão de censura à liberdade de cátedra do professor, né? E aí, o que eu acho que é interessante nesse ponto é a gente pensar que a Constituição de 67, quando foi refeita uma Constituição, dava a liberdade de cátedra e essa liberdade de cátedra foi retirada logo em seguida. Não bastou o AI-5, que veio como, em 68, com o endurecimento da ditadura, o fechamento do Congresso, uma centralização do poder ali no presidente, mas também houve, em 69, uma emenda que quebrava de uma vez por todas a liberdade de cátedra de um professor. E ela colocava dessa forma, a emenda, segundo ela, resguardava, abre aspas, a liberdade de comunicação de conhecimentos no ensino do magistério, desde que não houvesse o abuso de direito individual ou político com o propósito de subversão do regime democrático ou de corrupção. E aí, caso um professor fosse considerado subversivo, a gente sabe o quão simples era para alguém ser considerado subversivo, e quão simples é, hoje, ele poderia sofrer uma suspensão de direitos individuais ou políticos por um período de 2 a 10 anos. Esses dados estão todos nas reportagens que estão linkadas no nosso episódio. E eu achei interessante nesse trecho que eu li o ponto de, assim, ao mesmo tempo que eles estão censurando a atividade dos professores, eles estão fazendo um discurso em defesa de uma democracia. Eles estão falando assim, não, a gente está fazendo isso em defesa do regime democrático. E eu achei engraçado um paralelo que a gente consegue traçar em relação a esse discurso e alguns discursos que o Bolsonaro faz. Muitas vezes, defendendo no seu discurso o regime democrático, quando a gente sabe que não é exatamente essa a preocupação do governo, né? Então fica essa questão de uma pseudo-defesa aí da ditadura pelo regime democrático, ao mesmo tempo que eles cerceiam as liberdades, no caso, as liberdades de ensino dos professores, né? Na verdade, essa é uma marca discursiva do regime militar. Quer dizer, o regime militar brasileiro se via como guardião da democracia cristã ocidental contra o comunismo. Então, para a direita em geral, civil também, não é só a direita militar. O comunismo era o problema e só havia ditadura quando havia totalitarismos, seja de extrema direita, tipo o nazifascismo, ou de extrema esquerda, como o modelo soviético, por exemplo. Então, para eles, é curioso que na autoimagem dos militares e de muitos que os apoiaram, eles se viam como guardiões da democracia e de uma democracia restritiva. Eles tinham clareza disso, né? Havia uma espécie de visão de que era preciso tutelar as massas, né? Democracia era só para andar de cima e olha lá, também se abusasse, a lei ia ser bastante dura e não só. Havia uma repressão, vai lembrar uma repressão que era paralela à lei, né? Isso poucas pessoas sabem, mas boa parte da repressão, principalmente contra o movimento estudantil, ela não se fará a partir de aspectos legais ou de processos legais. Vai se fazer a partir de sequestros, tortura, desaparecimentos. Não havia lei que permitisse isso. Isso que é interessante, né? Bom, mas dito isso, o que vai acontecer? Todo o aparato legal do regime, todas as constituições, as leis, as normas, sempre vão usar esse imaginário, olha, a liberdade individual está fundamentada, mas a vigilância pública se sobrepõe a ela. Ou seja, você tem uma mentalidade autoritária que absolutamente anula qualquer tipo de efeito prático desse discurso, vamos dizer assim, de natureza liberal. Nas universidades, isso foi terrível. E para quem acha que isso só aconteceu na área de humanas, está redondamente enganado. A primeira grande leva repressiva, caçação de professores, prisão de professores, que se dá logo depois do golpe, em 64, 65, ela basicamente vai destruir a área de pesquisa científica, de física e de medicina. vai abalar áreas inteiras de pesquisa. Muitos professores se transferem para o exterior, têm que ir embora. Depois tem uma outra leva importante de repressão contra docentes em 69, quando tem muitas aposentadorias e aí vai ser uma repressão mais focada na área de humanas. Agora, contra estudantes também, havia toda a repressão a qualquer entidade estudantil dentro das universidades, era fortíssima, sobretudo a partir dos anos 70, a partir do AI-5. E por que isso? Porque, sobretudo, os militares entendiam que o meio estudantil era o principal foco de recrutamento para a luta armada. Então, a repressão será duríssima e não apenas em quem, vamos dizer assim, aderia à luta armada, mas em todo o entorno, todos os grupos, mesmo aqueles que não aderiam à luta armada, foram duramente reprimidos, com muitos mortos desaparecidos, o que obviamente não justifica o desaparecimento e a morte de quem pegou em armas. São coisas, obviamente, se você tem que punir alguém, o Estado tem que punir alguém, ele tem que fazer dentro do processo legal. Então, independente de qualquer questão ideológica, que eu estou deixando bem claro isso, qualquer sistema de repressão baseado em tortura, em desaparecimento, sequestro, em execução extrajudicial, ele é imoral em si, independente de qualquer tipo de questão que esteja no mérito. Então, eu acho que o ambiente era altamente repressivo, começa a ficar um pouquinho, por exemplo, várias traduções de livros importantes eram proibidas, se você tivesse determinados livros, sobretudo depois do AI-5, você podia ser preso, havia censura, mas a censura a livros nunca foi muito sistemática, havia brechas, tanto que havia algumas possibilidades de você conseguir livros críticos, enfim, de formação crítica, mas que, no geral, alguns livros eram bastante proibidos, alguns tipos de temas eram muito proibidos. Começa a melhorar um pouquinho depois de 1978, em 1978, 1979, principalmente, o ambiente universitário fica um pouco mais arejado, com uma possibilidade de livres debates, de uma liberdade de debate maior, liberdade de ensino também maior, ainda sob a ditadura, mas ela perde muita força repressiva nas universidades, embora ainda estivesse presente, havia a lei de segurança nacional, havia a possibilidade de uma prisão por motivos políticos, não é que acabou em 1979 a ditadura, não, ela muda de caráter. E um ponto que eu acho que é interessante disso que a gente está falando, e que tem a ver com o que o professor tinha dito um pouco antes no episódio, é como a academia, no fim das contas, fica sendo uma coisa totalmente à parte da população, a margem da população. Então, os pensadores que a gente tem, e aí vou dar os exemplos que o professor deu no começo do episódio, que é o Darcy Ribeiro, o Paulo Freire, eram pessoas que são um símbolo de como a sociedade poderia ser pensada de uma forma diferente, mas que ficavam à margem desse pensamento político. A gente estava formando intelectuais ali nas universidades, mas como tinha uma censura muito forte no ambiente universitário, essas pessoas não conseguiam se posicionar politicamente a ponto de conseguir ter algum grau de gerência política no país. Eles conseguiam só ser formadores de pessoas e tal, mas não atuar politicamente no sentido de criação de políticas públicas, por exemplo. Então, a gente tem uma centralidade nesse aspecto nos militares mais uma vez. Então, os militares estão comandando a questão de gerenciar politicamente a sociedade na totalidade. Eu acho que não só os militares, aí eu gostaria de só fazer um comentário. Eu acho que a gente nesse ponto não pode esquecer os sócios civis. Embora eu defenda a tese de que é um regime militar, não civil-militar, eu sou um dos poucos historiadores que defendem essa tese, mas, sobretudo, na área jurídica e na área educacional, na área da economia, sobretudo, a intelectualidade civil vai ser fundamental, mas intelectualidade civil conservadora, de direita e de centro-direita. Então, é importante lembrar disso. O que eu acho é que há uma concepção que até hoje é muito forte no meio conservador, na direita, de que você tem que ensinar, educação é uma coisa técnica. Você ensina a pessoa a resolver uma fórmula, a criar uma máquina, a ler um texto de maneira tecnicista e pensar, quem deve ensinar a pensar é a família ou a igreja. Mas é complicado, né? É complicado. E isso é interessante, que inclusive você citou esses três nomes. Essa é uma briga que vem dos anos 30. Vale lembrar que praticamente todos aqueles que assinaram o manifesto, os pioneiros da escola nova, Anísio Teixeira, por exemplo, já entram em conflito com o Estado Novo, quando o regime Vargas dá uma guinada para a ultradireita e se aproxima, por exemplo, dos grupos católicos de ultradireita. Todo esse grupo que era reformista, que inclusive participava do Estado até então, em certa medida, é expurgado. Então, é interessante isso. Me parece que há uma tensão que inclusive é interna ao Estado brasileiro e à sociedade brasileira, que até hoje a gente assiste. Me parece que os setores conservadores, vamos dizer assim, que acreditam que qualquer tipo de educação crítica leva à desagregação da família, da ordem social, da propriedade, da igreja, da religião, eles têm ainda muita força. É o que a gente está vivendo hoje, num certo sentido. Por outro lado, há freios e contrapesos institucionais, principalmente dentro da tradição jurídica liberal brasileira, que, embora não seja propriamente progressista, ela mantém a ideia de liberdade individual, liberdade de cátedra. Hoje, por exemplo, é um importante baluarte contra projetos ultraconservadores na área educacional. Então, a gente tem que aprender a olhar a realidade também pelo viés da contradição, porque a escola, muitas vezes, é um espaço conservador e não é porque o Estado é conservador, é porque os seus atores são conservadores. Muitas vezes, a luta pela democratização é a luta também por uma democração interna, nas universidades, nas escolas, pessoas, né? Agora, é claro, há uma sensação geral hoje em dia de crise da autoridade, Então, o professor não é mais valorizado, o aluno bate no professor, aí vem alguém lá na internet e fala, tá vendo? Na época do regime era melhor. Mesma coisa, eu estudei em 1974 e era uma bagunça na sala. Claro que você, obviamente, os mecanismos de punição eram mais severos, mas isso vinha da escola tradicional, isso não era dos militares, isso era daquela escola ainda do século XIX, praticamente nos anos 70 ainda havia, em alguns lugares, até castigo físico, né? Claro que menos do que no passado, né? Então, eu acho assim, essa comparação simplista, ela não sustenta. Eu acho que é preciso ver numa perspectiva histórica mais ampla, os objetivos do regime, as contradições desse legado, se a gente quiser fazer um debate sério, entender, enfim. E eu acho que entender, sobretudo, que qualquer tipo de medida modernizante esbarrava numa mentalidade autoritária, hierárquica e paranoica quase, que via subversão em tudo, né? Eu queria, então, fazer uma pergunta final. Então, o que você considera importante a gente analisar hoje como herança da ditadura na educação para a gente se atentar com os dias de hoje e fazer esse paralelo com a ditadura? E acrescentando a pergunta do Lucas, e quais você acha dessas heranças que nós devemos superar na democracia? Eu acho que nós temos no Brasil uma herança que eu não sei se é da época da ditadura, embora a ditadura tenha fortalecido essa mentalidade. Mas eu não sei se ela criou. O que a gente poderia chamar de uma mentalidade, uma cultura autoritária no Brasil. É muito forte, né? E não só em setores populares que não têm acesso à educação, porque muitas vezes o sobretudo da classe média gosta de jogar a conta para as classes populares. Ah, as pessoas são ignorantes, peraí, né? A gente vê situações em que pessoas muito bem formadas, com acesso à informação, assumindo posturas altamente preconceituosas, autoritárias, e exigindo governos fortes, principalmente para os outros, né? Para ele, não. Então, o principal desafio para uma educação no Brasil, acho que tem dois grandes desafios, que não sei se são heranças dos militares, mas ali a coisa se catalisou de um jeito que as políticas acabaram reforçando esse legado negativo. Por um lado, como eu falei, a falta de democracia, a mentalidade autoritária de gestores, de professores, inclusive, dos próprios alunos, né? Não é, veja, não é só militares ali, né? Estrito senso. Você tem uma mentalidade autoritária que perpassa a sociedade brasileira, as relações sociais. Acho que a gente precisa superar isso de maneira muito forte. Claro que eu não sou ingênuo, acho que é muito difícil você ter uma sociedade harmônica quando a desigualdade é gritante. Mas, de todo modo, independente disso, me parece que há uma mentalidade autoritária que pede saídas autoritárias para qualquer conflito, dentro da escola, fora da escola, na sociedade. Repito, não é uma herança, não foi criação dos militares, mas os militares reforçaram essa mentalidade, porque, enfim, levaram essa mentalidade para o coração do Estado brasileiro e, dali, se capilarizou, se reforçou como políticas, inclusive públicas. Ah, só meia dúzia podem decidir as coisas. Ó, só nós sabemos o que é bom para vocês. Quer dizer, tudo isso revela o quê? Uma mentalidade autoritária. Esse é um legado que precisa ser superado. Eu acho que a democracia avançou muito em muitas coisas, discutiu esse legado, mas, de todo modo, ele ainda existe. Tanto existe que se manifestou nos últimos dez anos de maneira avassaladora e reconfigurou toda a política brasileira. Hoje, você tem vozes autoritárias no coração do Estado, para dizer o mínimo. Acrescidos aí de uma ignorância científica, técnica, né? que, inclusive, se a gente comparar com a época dos militares, é inédita, né? Realmente. Porque, bem ou mal, os militares cultuavam os técnicos. Hoje, nem isso, né? É um grau de ignorância dos gestores públicos, sobretudo no plano federal, que é absurdo. A gente bem sabe. Enfim, por outro lado, o outro desafio, acho que é a corrupção, né? A gestão, a boa gestão da coisa pública. Também é um desafio histórico no Brasil. É um mito dizer que, na época dos militares, não havia corrupção. Tanto que a própria falta de transparência das decisões em políticas públicas acabaram favorecendo todas as negociatas, as alocações de recursos, que, às vezes, não era propriamente corrupção para enriquecer esse ou aquele, mas era uma má gestão da coisa pública. Porque só existe boa gestão da coisa pública quando existe transparência, quando existe acesso à informação, quando existe capacidade técnica, inclusive, um corpo técnico estável em conexão com demandas políticas da sociedade. É um falso debate, assim, opor, por exemplo, demandas da sociedade, do cidadão que não tem uma formação técnica, às políticas públicas que devem ser, sim, coordenadas por técnicos, por políticos competentes. Não há oposição entre uma coisa e outra. Agora, quando o corpo técnico tem uma mentalidade autoritária, ele simplesmente se fecha para as demandas da sociedade. Então, isso a gente precisa superar também. E essa é uma porta importante, uma porta de entrada para a corrupção também, que sempre foi um desafio. Inclusive, é interessante, porque há experiências em escolas, quando o diretor é competente, quando ele consegue agregar um corpo de professores mais ou menos estável, que entende o seu papel profissional, que dialoga com a comunidade, que a qualidade da formação daquela escola dá um salto. Há vários estudos trabalhando, provando isso. muito comum escolas, às vezes, até com poucos recursos materiais, mas bem geridas, em conexão com a comunidade. Isso é muito importante. A escola tem que entender as demandas da comunidade, tem que conversar com os pais, conversar com a comunidade, e ao mesmo tempo tem que se afirmar como escola. Ela não é um espaço para agradar os pais, só. Ela é uma escola, ela tem funções públicas, funções de formação que vão além dos interesses das famílias. Mas a conversa é muito importante. E isso passa por uma boa gestão local, muitas vezes, do secretário, do município, do estado, do diretor da escola, do corpo de professores que conversam entre si. São pequenas ações que, obviamente, talvez não mudem um panorama mais complicado, mas elas são importantes para realizar essa, vamos dizer assim, essa cultura democrática dentro das escolas também, que é fundamental até para a gente superar os legados do regime. Boa! Bom, acabou o seu tempo, né? É, eu estou um pouco realmente aqui... É, eu queria agradecer a sua participação e se você quiser passar seus contatos para quem está ouvindo a gente... É, parabéns pelo trabalho de vocês, prazer conversar. Eu estou no departamento de história, quer dizer, atualmente ninguém está lá porque estamos em quarentena, mas eu normalmente sou encontrável lá no departamento de história nos meus dias de aula e a pessoa pode também pegar meus contatos no próprio site do departamento ou do programa de pós-graduação em história social do qual eu faço parte. Bom, então, só dando uma recapitulada e também acrescentando algumas coisas, né? O que o Marcos disse. Eu acho que a gente pode olhar como foi a ditadura pro ensino, olhando para as universidades, para o ensino básico, para a universidade principalmente, a gente pode ver que teve essa adequação ao modelo de desenvolvimento econômico, certo? E, além disso, também teve uma diminuição no potencial crítico da universidade, teve essa questão da perseguição, tortura, e também teve a valorização do ensino pago, que eu acho que é importante a gente citar que, durante certo tempo, quem podia pagar acabava pagando a faculdade de fato. E, ao mesmo tempo, se a gente for olhar no ensino básico, o que a gente viu durante o período da ditadura militar foi um aumento grande das vagas, mas que não acompanhou os investimentos, né? Então, você comparava ao período anterior, realmente houve uma inclusão das crianças na escola, mas isso não significou um investimento maior na educação, então, o que foi sinônimo de precarização, né? Então, muitas vezes, as crianças não tinham a qualidade do ensino necessária. Então, se você for ver as taxas de analfabetismo infantil, reprovação escolar, elas são maiores comparadas depois da abertura democrática. Sim, sobre analfabetismo infantil, acho importante citar também que, se você olhar nesse link aí que a gente vai postar na matéria da nova escola, aquele censo que levanta os dados sobre a população foi feito em 1960, 70, 80, 90, e você consegue ver que o analfabetismo ao longo da ditadura começa a dar uma declinada, ele abaixa sim. Porém, essa diminuição não é tão acelerada se você comparar com a época da democracia que veio logo depois da ditadura. Especialmente nos anos de chumbo, que foi quando o AI-5 foi instaurado e os governos mais duros que foram do Médici e do Geisel, especialmente nesse momento ocorreu uma desaceleração nessa diminuição do analfabetismo, ou seja, as escolas foram menos eficazes em alfabetizar as crianças durante esse período. E se a gente for olhar outro parâmetro, que é o tempo da criança e do jovem na escola, o tempo durante o período da ditadura em relação a anos é inferior ao tempo que a gente hoje, a criança e o jovem permanecem na escola. Então, naquela época era oito anos o tempo obrigatório e hoje é doze anos. Então, isso tem um acréscimo do tempo médio de escolaridade, o que eu acho que é um ponto positivo também. É, na LDB de 61, o primário ele era obrigatório em 1961, então até a quarta série era obrigatório, mas para você passar para o ginásio, que era a quarta série, quinta série em diante, você precisava fazer uma prova para entrar no ginásio em 61. E aí em 71, no meio da ditadura, veio a segunda LDB que tornou o ginásio obrigatório. E aí veio essa, de primeira, a oitava série era obrigatório, já o que a gente chama hoje de ensino médio não era obrigatório, só nos anos 90 começou a ser obrigatório. Então, sim, de fato, como você disse, a partir de 71 até a oitava série era obrigatório, mas atualmente, como você disse, agora toda a escolarização é obrigatória até o fim do ensino médio, ou seja, 14 anos. E tem uma questão também do currículo, né? É, tem essa questão do currículo, né? As escolas eram muito mais padronizadas, tanto em horários, disciplinas, livros, metodologias eram muito padronizadas. Ela não levava em consideração as diferenças históricas, culturais, sociais de cada escola. Você teve aí, por exemplo, a supressão, você acabou com a sociologia e filosofia, ocorreu isso durante a ditadura, a alteração no conteúdo de história e geografia, e também a adição de uma matéria chamada educação moral e cívica. Então, ainda assim, o modelo da educação era mais engessadinho. Sim, isso tem muito a ver, esse engessamento, com essa expansão do ensino privado, né? Porque essa ideia de privatização acaba contaminando a escola pública também. Então, existe esse pensamento de fazer o máximo de coisas possíveis com o menor orçamento. Então, eles queriam essa visão muito técnica, né? e não fazer um aluno que pudesse pensar e refletir, sim um aluno que fosse preparado para trabalhar, para servir de mão de obra. É, tem um texto aí que a gente vai linkar do Dermival Saviani, que ele diz que exatamente isso, a escola primária, ela deveria capacitar para a realização de determinada atividade prática, o ensino médio teria como objetivo a preparação dos profissionais necessários ao desenvolvimento econômico e social do país, e o ensino superior era as funções de formar mão de obra especializada, requerida pelas empresas e preparar os quadros dirigentes do país. Fecha aspas aí. Então, é de fato, é essa concepção de educação que precisa ser produtiva, precisa ser eficiente, é essa visão escolar. Bom, a gente teve que continuar sem o Marques e sem o Marcos porque eles precisavam sair, na verdade o Marques deu um problema no computador dele e o Marcos, de fato, ele precisava sair. Mas vamos começar, vamos continuar eu e você mesmo. O show não pode acabar. Bora lá, bora lá. Vamos fazer esse disco de ouro aí, nosso quadro de recomendações culturais que podem ter a ver com o tema e podem não ter a ver com o tema. Mas antes a gente vai dar um recadinho para você que gosta do Alô Ciência e quer que a gente continue produtivo bastante, apesar desse coronavírus. Se você gosta do nosso projeto, eu vou pedir para você considerar ser um dos nossos apoiadores. Você pode entrar em apoia.se barra alociência ou patreon.com barra alociência. Lá você pode financiar a gente desde um real mensal. Ajuda demais, demais mesmo. Se você não conseguir apoiar a gente financeiramente, você também simplesmente pode divulgar aí, posta no seu stories, posta no seu Twitter, Instagram, YouTube e Facebook. Tudo lá somos barra alociência. Beleza? Se quiser entrar em contato, temos o contato arroba alociência.com.br. Tudo isso e muito mais, você pode encontrar no nosso site, alociência.com.br. Começa aí, Bia. Bom, esse programa, eu não sei quando ele vai ser lançado, mas nós estamos no meio da quarentena, em casa, trancados, e muita gente está falando sobre, nossa, como isso parece uma distopia. Não só pela questão do coronavírus, mas também pela situação política que a gente enfrenta no Brasil. e em homenagem a um momento político e a questão de saúde pública, eu comecei a ler um livro que chama Nós, que é uma distopia, que eu queria indicar. Muita gente que gosta de distopias conhece 1984, Admirável Mundo Novo, o conto da Aya, o Nós, ele é mais esquecidinho e ele, digamos, que é um pai das distopias, que inspirou muitos desses outros livros. Ele foi escrito durante, nos primeiros anos da Revolução Russa, então é muito interessante. E, mais ou menos, a sociedade distópica que eles descrevem lá, sem querer dar spoiler, é uma sociedade onde parte da humanidade foi dizimada por uma doença e que eles vivem em uma sociedade totalitária onde não existe o indivíduo, existe tudo, é o nós, é o coletivo. Então, essa é a minha dica de hoje. Nossa! Ah, que horror, Bia! Não, não acredito? Tá bom, me preocupo pra quem quiser baixar. Que recomendação? Quem quiser fugir um pouco da realidade que não está tão diferente, põe esse livro. Bom, vou fazer a minha recomendação é de um programa, um programa é o de um desenho que estreou esse ano no Netflix. Todo mundo está falando e eu vou falar também, o nome é Midnight Gospel. Você ouviu falar, Bia? Nunca ouvi falar. Cara, é muito legal. É do mesmo criador da Hora da Aventura, o Pendleton Ward. Cara, é assim, a história é de um carinha, de um personagem, que ele tem uma nave facial, assim, que ele consegue viajar pra todos os planetas e a qualquer instante que ele quiser. E o que ele faz? Ele viaja pros planetas, ele viaja especificamente pros planetas que estão sendo dizimados, que estão acabando, tá nos últimos dias daquele planeta. E o que ele vai fazer lá? Ele vai gravar um podcast com alguém. Ah, que demais! É muito da hora. Tipo, é como se você estivesse ouvindo um podcast de 20 minutos, que ao mesmo tempo está sendo animado, está acontecendo um milhão de coisas ao seu redor, e os caras estão tendo uma brisa ali sobre algum tema muito da hora. E parece muito um podcast mesmo, tipo, eles começam a brisar, falar sobre a vida deles, e começam a dar uma tossidinha, interrompe o outro sem querer, é super natural o diálogo, sabe? Então, cara, é muito da hora e com a mente aí genial do Pennington Ward, então, eu recomendo bastante. Eu estou no comecinho ainda dele, mas... Pareceu bem legal, quero ver. Bem legal. Netflix está no Midnight Gospel. Beleza? Beleza! Bom, gente, ficamos aqui com esse episódio, a gente queria agradecer aí você que está nos ouvindo, se você gosta desse nosso trabalho, eu peço novamente, considere sendo um dos nossos apoiadores, isso é o que nos mantém trabalhando aqui, mesmo no meio da quarentena, certo? Isso ajuda demais a gente a pagar nossas coisas, a pagar nossos equipamentos, comprar microfones melhores para a gente poder gravar em casa, certo? Se puder ajudar, é nóis. Queria agradecer, Bia, muito obrigado. Obrigada a você. E queria agradecer o Marcos que caiu e o Marcos que teve que ir embora, mas foi muito legal, acho importante a gente falar esse momento que tem muita gente relembrando a ditadura, certo? Muito obrigado e ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima ou quando tivermos mais fichas. Falou! Tchau! Tchau!